Fala pessoal QDev trazendo mais um vídeo em Resident Evil 2 Remake Então segue mais uma parte da série Então estamos aqui com a ida né Acho que se eu me engano Logo vai... é... Logo vai mais um... tem uma surpresinha aí né Vai me procurar aqui Não é? Não vai me seguir Um pouquinho lento Ah, que missão Já vai deixando o like aí né, se quiser E também se inscreve no canal aí Dá uma forcinha aí Ó De novo? Não é tão tarde para me voltar, Leon Não tem chance Você está me acostumado até o fim E aqui cara Nossa essa parte velho Nossa Vamos lá, vamos lá Uhhh Uhhh Nossa Você está seguro que isso é o caminho certo? Pule! Infelizmente Capaz que vai pular né Espera aí Olha o controle da mesa Olha o controle da mesa Leon 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 Get out of there Caraca Que bagulho aqui Não é ser tenso É Meu Deus Caraca Caraca Ah, o tamanho do bicho daquilo ficou muito massa, cara. Ah, ninguém corre. Ah, tem uma granada aqui, assim pega. Essa parte dele é o que ele fala. A cabecinha foi, ó. Amor de bicho, velho. Vai pegar um pouco junto ali, né? Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Alô? Que beleza, não sei. O elevador vai ativar sozinha, mas tudo bem. O elevador vai ativar sozinha. Então, deixa eu me dar isso direto. Umbrella vende monstros assim, para quem? Nosso militar? Alguém do outro? Eles não vende monstros. Eles vende os vírus que eles fazem. E a Neta é a que faz os vírus. O que é maluco, a Neta é muito mais perigosa. Caraca, né? Acho que um jacarezinho, hein? Jacare, cocodigo, alligator, sei lá. Caraca, né? Acho que um jacarezinho, hein? Jacare, cocodigo, alligator, sei lá. Caraca. Ela é quem nós procuramos? Não há muito tempo. Precisamos cuidar disso. Nós estamos aqui para o vírus G. Hum. Isso não vai acontecer. Eu estou te ensinando, doctor. Oh, sim? Ei! Stop! Ada! You'll never get the G-virus! Didn't expect that from a scientist. Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. E aí que ela tirou o Sobretudo. Me dá para o bumbum. Daí fica de vestido. É, não sei, não. Isso é justo, Sobretudo. A gente é muito bem. Com quem ela está conversando nesse lado? Eu acho que é com o Trent. O Trent ou o Asker? Eu acho que com certeza é um dos carinhos da White Ombrella. Mas ela é uma mercenária, né? Porque a Ombrella ia contratar uma mercenária de qualquer outra vez. Você pode correr, Annette. Mas você não pode escutar. Bora lá então. Dá uma espiar aqui. É, não sei de onde ela tirou essa arma aí. Hummm... A tradução aí não foi certa, né? Porque é fácil com um teado desse de criança. Essa parte aqui no clássico tinha as barras da Mondeu, né? Alirador tá em vermelho, então tem que ativar que era um dia. Ai, desgraçado! E... Morre, desgraçado, cara! Ah, meu Deus! Vai lá, de flash! Vem pra cá, vem pra cá! Vem por quê? Vai ter um... Tem um ali... Easy! Vai ter mais um ainda, tá lá em cima. Ui... Vem que ele tava ali... Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem sempre bem atirar, não é? Vem, vem! Vem, vem! Vem, não é? Vem, não é? Vai, vai, vai! Meu Deus! Vai, vai, vai! O que, o que, o que? Ah, era tenso essa parte! Ah, ele bem... Podia... Bem que podia ter quebrado o bagulho ali, né? Não teria nenhum problema em fazer coisa. Uma coisa tão simples, né? Ainda não existiu. Tá... Expansão. Com a pulseira nova que acabou de chegar, finalmente dá pra começar a nasar de demunição. Quanto ao relatório do outro dia sobre ele ser ordenador, não é nada sério. Provavelmente é só um montório de lixo deixado pra trás. Vou lá pessoalmente dar uma olhada assim que terminar este relatório. Vou ativar uma alavanquinha aqui. Vou abrir a porta ali, ó. Incinerador. O que que tem lá dentro, cêá? Ah, vou fugir essa parte aqui, ó. Ah, não, só não ver ele ali. O que que tem lá dentro? Ah, não é. Ah, não é. É, 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 é. Ah, não é. Ah, não é. O que tem que fazer aqui mesmo? Ah, não é. 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 Ah, não é... Ah, aquela parte de cima, lá. Ah, por aqui, não esqueceu. Ah, por aqui, não esqueceu. Ah, por aqui, não esqueceu com o jogo de gato e gato. O jogo está terminado. Você perdeu. Diga-me, é o seu marido ainda vivo? Ou você matou ele, para que você pudesse ter crédito por G? Interessante teoria. Ah, por aqui. Ah, por aqui. Ah, por aqui. Ah, por aqui. Ah. Ah, por aqui. Ah, por aqui. Ah, por aqui. Ah. Eu vou sempre impecável, né? Ok, mas tem que resgatar ela então, né? Tirou uma Sonicinha ali, né? Ah, mas ele tá usando um colete, né, ou não? Acho que não, né? Ada? Caramba! É massa esse uniforme, uniforme. Ada? Onde você está? Ah, dá pra mudar aqui os trajes já. Policial clássico. Policial ferido. Clássico. Aí, ó. Tá sem desafio. Tá, lá a ilha foi, então nós vamos por aqui. Ok, agora é a parte dos esmortes. Muito. Eu não sou muito fã desse cenário aqui, mas agora eu acho que... Deve virar, né? Deixar... Ele completo no canal. Deixar o cenário. É um bom som. Mais gente aí, né? Deixar o cenário. Um bom som. Tá, tá lá. Vou botar um tipo de... Ah... Uma bela. Ah, sei lá... vamos para o caminho, vamos para a esquerda caramba, eles são pra carroso quase lá de cima olha que brilho ai que brilho olha que brilho olha que brilho cara olha esses esses raranhados na as paredes cara com certeza foi ruim ele ia queimar fita de vídeo digital OSS operação nest wrecker é, nos ouvem entra galera se tinha um casete hein ah aquela parte de cima ah ahhh ahhh um gordinho descansando ali com certeza comeu demais da onde caiu que louco tentado pra mim get back get back vindo sai vindo vindo vai 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 Eu vou caçar tudo fora. Tem que quebrar o capo. Não é tramontina não. Caralho, porra. Vamos lá, tem que botar isso aqui de novo. Não é a única que a gente tem para seguir. Essas duas portas estão fechadas. Quase perdiçou. Espera de novo. Os que eles davam da porta lá. Eita. Ih, eu tenho que desgubrir de novo. Oh, mais uma faca. Eu sabia que tinha uma faca. Aqui não sei porque não dá para se baixar, né? Ah, aquele é o outro lado onde peguei a ação. Não dá duas, né? Ih, rapaz. Tem que tomar um banho ali, cara. Lógico, cara. Putz, imagino, cara. Ah, que bagulho está mais tenso. Tem um sonho estranho para lá. Guardinha azul aqui. De novo, que negócio aqui. Ah, tem quebrar esse item aqui, ó. Poder girar. Tem até explicadinho ali, né? Ah, tem um barulho ali. Ah, tá? É a arma que ela está. O que é que é isso? Ah, tem quebrar essa. Ah, tem quebrar essa. Ah, tem quebrar essa. Ah, tem quebrar essa. Mais uma porta, oh rapaz, um bom jovem Carro de carro Interessante Carro de carro, tradução e material Esse aqui vai ser nossa série Onde ela ia? E-mail para pedir a Umbrella Diretor Owens Alarmes foram disparados para todo o Neste Não sei o que está acontecendo, mas dá para ouvir tiroteiros E não estou conseguindo falar com o meu gerente, estamos presos Por favor, mante ajuda A coisa aqui está feia, o Neste foi contaminado pelo vírus Inacreditável O sistema de detecção de falhas de segurança nem chegou a ser ativado Foi alguma sabotagem externa? Nem imagino que mais poderia ser o responsável Mas por que? Meyer e Kim morreram Eu não paro de tossir Por que você não responde? Ditor Owens Seu Era o seu Tempo todo Essa aqui está Estou Estou A Que squares o tipo Ele I E E E E E E E A E E E E E E E E A mic... É só o pai Eu não gosto do som disso É ruim e a primeira vez que eu joguei eu achei que o Willian ia quebrar a porta era fácil cara, é só quebrar isso aqui ó, dá uma curva lá embaixo e já era, simples mas é entre tudo e simples né Panfleto na Empresa de Esgoto, Knites Saudações Presidente, obrigado por mostrar o interesse na Knites Construction Company Pelos últimos 20 anos tivemos a honra de trabalhar no sistema de água esgoto de uma das principais cidades do país sem nunca perder de vista os nossos dois princípios centrais Ludicidade e Designsfeld Ponta Na QCC, fingirmos que não é só porque nossos trabalhos derramam que nossos Designs devem ser mendigos mas, enfim, nada que uma Rainha mais bem cuidada que um Cavalo, tão abencioso quanto um Bispo Nosso trabalho sem dúvida dará grandes vitórias a todos os envolvidos que possamos encontrar no campo de batalha Presidente de trás com o Consul Chancoply Memória da Amidência Mundial de Xadrez Consulida por Xadrez do Reconcilio Diretor de Associação Fischer de Enxadristas E.B. Fischer Interessante Aqui ó, tá Peguei aquela fita né Ou então O que se trata do vizinho Aquele lugar onde eu encontrei a fita Aquele lugar onde eu encontrei a fita E é assim que o vírus se espalhou né Os ratinhos O vírus Eu espero que esses ratinhos se espalhassem Olha Ó, pra quem não conhecia né Que nasceu no ano dois mil e pouco pra cima né Que era o jeito que a gente olhava filme ó Algava fita cassete na locadora E olhava assim E tinha que rebobilar ainda É, é, é Posso descartar aqui Tá, chave USB Será que eu vou usar ela? Eu acho que não Tá, o spray que eu posso guardar Ah Falcão relâmpago Será que é munição? É Munição Guarda aí ó Show Não sei se eu vou precisar Dela Guarda aqui Nossa, é de pobre que eu tenho cara Chave USB Acho que eu vou precisar dela Beleza Isso aí Isso não é nada Não é só o Pimeg Isso Olha lá Aqui tem um inimigo é droga Essa espécie de chadrez Tem quase certeza que a toa e o cavalo ficam na mesma parede E o bispo e a rainha não ficam lado a lado Aliás, a rainha e a toa ficam opostas Vamos lá então A toa e o cavalo ficam na mesma parede Quais peças eu tenho aqui Tá, o cavalo aqui E aqui tem um bispo A rainha e a toa ficam aqui Eu tenho bastante certeza que a toa e o cavalo ficam na mesma parede E o bispo e a rainha não ficam lado a lado Aliás, a rainha e a toa ficam opostas Então a toa e o cavalo ficam aqui E a toa e a rainha e o rei ficam aqui Ah, aqui tem destrancando a porta da área 1, perdi aquele negócio que diz como destrancar a porta da área 1, durante aquela última transferência corridíssima, eu sei que eu preciso plugar o conector em cara terminal, mas se alguém tiver lembrando de qual conector vai onde, me dá uma mãozinha e coloque a informação aqui, por favor. Então, alguém já fez isso aqui, né? Imagina se o Kat tivesse que correr atrás da informação. Ah, esse mais interessante, o Kuzo, né? Kuzo, Kuzo. Beleza, depois eu esperava em coletar, então, coletar 1, 2, 3, então, 3 peças de xadrez. Vamos lá, então, tem mais um mapa aqui. Opa, é uma grande área de esgoto, né? Sensação de tratamento. Ah, uma plataforma ali. Resistente sempre tem que ter uma parte de esgoto, outra parte de água, alguma coisa lesionada ali, se não tem. Se não tiver, não é Resistente, não. Tá, tem dois caminhos pra lá, e ainda tá. Era vermelha. E aquele, aquele, aquele item, ó. Pra encaixar naqueles, negocinho pra girar lá. Pra pegar as portas de ferro. E aqui tá o, Cable Car. Slow down pra ela. Fechou de boa, seu logo. Recebo de entrega. O pacote abaixo foi entregue ao local especificado. Foi pedido. Cofre resistente a calor. X1. Humanidade, então. O segredo, Tá escrito, Agis na lateral. Não esqueça de apagar, eu vou te usar o cofre. O que então? Ninguém te vai usar o cofre, né? Porque, vai tá escrito, na lateral do cofre, o código. Ah, esperto. Ah, pra onde aí, depois eu tô vendo, ó. Tem que a porta exige. Aqui o cofre, ó. Dois pra esquerda, doze pra direita, e oito pra esquerda. Quanto? Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, menos, doze. E oito pra esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, esse é o arco. Coronha de espingarda, W870. Ah, vamos começar. Fica quietinho, hein? Puta que pariu, velho. Foda. Mato ou não mato? Mato. Já tem um aqui, cara. Não é pra ter um aqui. Tem um, na escada. Eu vou usar uma granada, porque tem três caindo aí embaixo. Ô, japonesinho. Porque tava perdido aqui, em Estados Unidos? Só pra acordar. Nossa senhora. Eu amo doze. Estrada, patos. Mais uma granada. Mais granada. Beleza. Pra que não tem mais nada. Ah, também. Caminho de alto. Não. Então, essa é a terceira porta. Tô num ponto que tem que usar esse item. Nossa, velho. Que é um mínimo, cara. Tá, eu tenho um. Quarto espacinho. Eu vou pegar. Três. Peças de xadrez, ó, né? Vai me sobrar um. E tem uma arma de raio lá no outro lado. Então, vai me faltar um. Vai me faltar um quadradinho. Vai me faltar um. Olha isso, cara. Talvez eu caço. Uma ferida ali. Aí, ó. Aquela chave. Boa. Chave de escoto. Ah, aqui tá quebrada, ó. Ah, só do outro lado, então. E um som estranho. Isso. Não, não vai dar pra descer. Broca. Tem muito gente inventar. Por aqui. Por aqui. Me pegou. Não! Quase, velho! Quase, quase! Ali! Fica aí, coisa feia! Pessoal, tem doze aqui! Pessoal de doze! Yop! Carro! Sumi! Ah! Não sei! Mais uma edição! Que lugar é esse? Sala de magra! Ok! Ali, ó! Filme pra ele ver lá! Filme! Esconderijo! E aqui! Ah, Isa! Olha só! Uma bolsa, velho! Pochete! Vitor, rapaz! Dá pra garantir, né? Aqui já... Matei todos! E agora, como eu peguei aquela chave lá na mesa, lá... Eu posso usar aqui! O que que temos aqui? Pobra... Tá bem grande! Pobra amarela! E aí? Acho que é só essa chave só lá dessas duas portas? Aham! Já mostrou um vizinho ali, então... Posso descartar! Ah! Antes que... Pergunte aí... Como que tu sabia a senha daquele armário lá em cima? É aqui, ó! S, Z, F... Aqui tá a senha! Show, né? Mais uma pólvora! E aqui, por desatento, né? O cara meio que passa rápido, não... Não vai encontrar isso aqui! Se não parecesse aqui, né? Pra ele de... Pover o armário, né? Ia ser difícil de agarrar! E tá! Esse elevador é uma paula, pichinha! Ah! Vamos sair! Ali, ó! Mais munição pra Meg! Esse aqui é aquele lugar onde tu... Antes de encontrar o... William Burke pela primeira vez! Pra que tu acha que eu botei aqui o pendrive? Não, não, não! Tá errado! Tem que examinar... Descer... Ah! Ih! Agora é só! E agora... Melhoramento... Da Meg! Nossa, véi! Agora... Agora... Nossa! Vamos ver como ficou! Ah, não! Ele não tá 100% ainda, né? Ah! Posso deixar o pendrive ali, que eu vou precisar mais dele! Ah! Ah! Aqui é aquele corredor onde tu vai pro Mr. X! Mr. X! Ou William Burke! Eu vou voltar! E agora voltando, subindo de novo até a minha armadilha... Não tem nada um pau! Não é rápido! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada um pau! Não tem nada um pau! Olha lá! Vamos passar o que ele tem aqui, ó! Eu matei o... Não! Valeu! Meio triste, né, cara? Mais parte! Vamos lá! Eu vou parar isso, Lieutenant. Eu prometo. Show, né, cara? Tá, vamos ver o que não terminei de explorar aqui, então. Não terminei de explorar aqui o escritório do Leste. Tem um item aqui, tem erva, né? Sala de caixa, né? Terminal de anuares. Tá, essa foi tudo. Segundo andar, foi... Sala de coleção particular. Aqui é o cenário da... Da Claire. Tá, e lá... Ah, eu me desculpa. Ah, essa casa... Quarta toda... E foi isso. Cara... Acho que eu ganhei o som, né? Acho que eu ganhei o som ali, né? Caraca, velho! Merda! Esqueci! Caraca, velho! Estão jogando de noite ainda. Vamos! Ah, são os bichinhos, velho. 3 tiro de ponto 50, cara. Ponto 45. Tá, 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 tá. Tá, pelo que tem aqui pra pegar? Ah, tem 202, 203. 202. 202. É? É 102. E 103. O lado direito dos armários é os números C e o lado esquerdo é os números 200. Tem até a tabelinha do lado ali, é uma boca aberta. E, isso aí, terminou. Não tem mais nada. Nossa, o carinha ainda tá aqui ó, esperando. Como eu tenho um filme ali, né? Vamos revelar. Aí, ó, esconderijo ó. Agora, agora saber onde são esses lugares. Tá, tudo bem, cara. Tá olhando os vídeos do Dash, então. Vamos lá. Aqui eu posso guardar. Ceteria as facas. Vamos lá pros lugares, então. Tá, tem uma mesa ali que parece um só. Tá. Isso. É a mesa do... do Wesker. do Wesker. Só que a gente não tem nenhuma surpresa aí, né? Até matei um. Vai daí. Aí, ó. Aqui tá a mesa dele. Aí, ó. Show, né? Ih, tem mais um itemzinho lá. Vou examinar aqui. Novato em ascensão. Quem será que é o novato, né? O Wesker tarado. Não tem mais nada aqui, né? Isso aí. Tá, é mais perto. Vou voltar por aqui, né? Por aqui, acho. Caraca! Não! Não fiz isso, cara. Tem um agente armaduro. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Aqui acima da nave do barco. Tá, mas vamos por aqui, segundo lugar da foto lá, então. Aquele gordinho pego, né? Ah, não sei só. Ah, não sei só. Vamos ver. E aqui, ó. Combustível. Esse item não é tão importante pegar ele. Vamos ver aqui. Beleza. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Tá. Como eu peguei aquele filme lá, né? Na mesa do Wesker. Vou revelar só que eu não sei a fotografia pra vocês. Mas... De quem é a ascensão. Novat. Novat. Rebeca. Que que o Wesker tava guardando uma... Uma foto. Na verdade, né? Um filme, né? Uma fotografia. Da Rebeca. Tá apaixonadinha por ela. Ah, tem isso aqui, ó. Examinhar essa caixa. Já tava esquecendo. Olha. Mira holográfica. Agora sim, né? Agora tá 100%. Olha só como fica. Fia laser. Beleza. Feito isso, então... O que que eu preciso fazer? Voltar lá nesse lugar. Aí, ó. Vai lá. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. naquele lugar lá, acho que é chato pra caralho, um lugarzinho mais chato, manifestado aqueles gelos, tipo uma versão miniatura do William Burd. O que foi isso? Oh meu Deus, isso está ficando pior. Tchau, tchau. E aí vem um tapinha. A parte mais chata. Metade do pior passou. E aqui é o seguinte. Pra cá. Tá, pega isso aqui. Joga aqui. Tem que subir. Vai pegar esse corpo aqui. Nossa, com triste a cabeça. Mentira. Tá, eu boto esse aqui. Na porta aqui. Aí, ó. Beleza. Vem aqui. E aí. Isso vai lá. Aqui é a... Aí. Vem aqui. Aqui. Vai dar sim, vai dar sim. Falei que era três. Que eu tinha que pegar aqui. Na verdade era dois só. Feitoria. E aí. Todos os componentes eletrônicos. Agora é voltar lá pra... Aquela sala onde tem um enigma lá. Mandar. Ah, eu não tô. Tá. Ah! O que é isso? Quê? Né. O que é isso? O que? Não precisa passar dentro é o seguinte, ladinha pra frente, lá um ele volta, ele toma uma corra, mas vai dá uma jogadinha pra ligar um dos cortes de picadinho, pode lançar pra lateral aí que assim ganhou um dano só pra ter né Pior né, o bote tava assim, olha aqui direito, ele não levou um tiro e nem mudou o que vai passar algum direito, tá, esse aqui eu posso guardar, não vou usar mais, na verdade eu vou usar né, também não vou usar mais, ok, show, beleza, vamos recifrar o enigma aqui então, dá uma olhada de novo, tenho quase certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede, vamos lá então, torre e o cavalo, o cavalo tá aqui né, tem um desenho dele ali né, torre e o cavalo ficam na mesma parede, aliás a rainha e a torre ficam postas, então ó, a torre fica aqui, eu pego e bota o rei, e agora eu vou lá pra, o bicho bota aqui no canto, acho que é isso, vai ter um pequeno problema pra frente Ah, posso pegar uma granada, gente, olha lá, flash, vamos lá então, como eu tô jogando normal né, tem save automático, tranquilo, aqui ó, desse lado tá ele ó, dammit, eu preciso de poder na primeira vez, sem repetir, problema, problema, vou pegar aqui, acionar aqui, se eu me vendo é assim, não, 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 agora que era bem, não, tá? aí, deixa eu chamar, só voltar lá e, cara, cara, Jesus Christ, fica aqui ó, só fica aqui, só fica aqui, só fica aqui tranquilo, 89% de chance que eu peguei O Felipe pode te dar um golpezinho ali, mas é poucas vezes São 5 vezes que ele ataca o IPT Davi Não ardua O Felipe Ele vai lá em cima, aí vai lá em cima da frente da frente da porta Bicho, 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 bicho O que? É ainda vivo? Haha Que engraçado Que engraçado A gente pegou hein Que engraçado Os abstróma Atenção Não Ah não Provavelmente Engraçado Sai fora Sai fora Ah Ah Meu Deus Vai pegar Vai pegar Vai pegar Ué Que engraçado Tem mais um aqui Ué Super Vai 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 vai, espera, espera, espera! Agora eu tenho você! Não vai dar tempo então eu vou te despejar a granada Há Ae, ela paguei ela. Vai, vai. Vamos esperar que isso seja o último deles. Não sabe de nada, inocente. Ada! Ada, onde você está? Aqui! Ada! Estava preocupada por um segundo. Eu não posso sair. Eu não sei se eu deveria. Faça isso. Eu não posso andar assim. Ok. Isso vai durar. Espere. De onde ele tirou aqui no braço? Eu posso fazer isso mesmo. Apenas relax, ok? Então, o que fazemos agora? Agora. Deixe-se sair daqui. Mas você ainda pode. Eu não vou só deixar você. Não assim. Você não entende. A situação é pior do que eu pensei. Você não me encerra bem. Você me protegiu. Agora é a minha turnê. Eu não sabia que está no meu turnê. Eu não sabia que está no meu turnê. Eu não sabia que está no meu turnê. Então, nós temos que ir para o NEST. NEST? Um labo do Umbrella. Um caderno que está embaixo. O NET deixa ela vir. Isso é onde as samples vírus. Você está conseguindo? Eu acho que eu poderia colocar em meu schedule. Vamos lá. Nós temos que fazer. Ok, vai até o laboratório. Vamos ver aqui O cara levou um tiro. Dramática a saída. O cara levou um tiro e nem conseguia pegar um homem em cola. Então, voalá! O cara levou um tiro. Isso pode ser uma camada de um caminho. Então, se prepara, Leon. Não tem volta. Essa camada está ligada para um tiro. Não saiba até o final destino. Você sabe o que eu estava pensando? Eu não posso esperar para o FBI para ir à Umbrella Headquarters e levar esses bastidores para a justiça. Eu concordo. Mas, para ser claro, você não trabalha na capacidade oficial. Isso é um caso federal. Uma vez que nós conseguimos o vírus G-vírus, eu volto em casa. Ei, Leon. Confia-me? 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 Honestamente. Se eu não, você provavelmente vai morrer. Eu pensava que eu precisava de ajuda. E eu estava certo. Se você puder segurar o vírus G-vírus, eu posso garantir que o que aconteceu em Raccoon City nunca aconteceu de novo. Ainda. Você disse isso mesmo. É um caso federal. Eu não tenho a autoridade. Leon, olhe-me. Eu sou uma responsabilidade agora. Se eu terminar esse caso, você é a última esperança que eu tenho. Eu não vou deixar você aqui. Eu não vou deixar você aqui. O que se você estiver atacado? O que se você precisa de ajuda? Pronto. Eu vou estar tudo bem. Não se preocupe sobre mim. Eu tenho que ver isso. E eu quero te ver novamente. Eu tenho um plano de viver. Confia-me. Não se preocupe. Um aparelho da vida ali. Beleza. Por favor, não temos muito tempo. Você vai precisar disso. Ok? Qual a facilidade, qual a facilidade. Até estufou o peitinho. Ai, pulseira Isso é então, pessoal Essa foi mais uma parte de Resident Evil 2 Remake Espero que tenham gostado Se puder deixar o like e se inscrever no canal Eu não fico bravo, não Então, valeu e até a próxima